E vamos voltar a falar do casório, do casamento, porque com o passar dos anos, né gente, tudo vai mudando, né, até o casamento muda, viu? Nossa equipe conversou com dois casais, um está casado há 62 anos e o outro casaram agora, o outro casal há três meses. Vamos dar uma olhada? Eu fui fazer uma entrevista de emprego, na empresa onde ele trabalha, e ele que fez todo o processo seletivo e a gente se conheceu lá. Cerca de um ano e quatro meses que a gente ficou namorando, noivado e depois já veio o casamento. Nós começamos a namorar em 1952, num carnaval, existia naquela época a lança-perfume, e um jato de lança-perfume foi o responsável por tudo. Eu joguei nela uma lança-perfume, ela respondeu e estamos juntos até hoje. A gente falava assim, estou flertando fulano, flertando mais ou menos como, paquerando, paquerando, é, sem compromisso, é. Para encontrar com ele, ia com as amigas, às vezes até no cinema, com todas as outras amigas também, sabe? Ele foi o meu primeiro e único namorado. Eu, eu que pedi ele em casamento, fui falar com a mãe dele, na hora ela até me assustou um pouquinho, mas eu tomei a decisão. Eu vim de uma família humilde. Foi assim como uma festa simples, era um bolo feito em família mesmo, decorado assim com clara de ovo, batidinha com açúcar, era a cobertura. Filhos, quando a gente olha para a sociedade de hoje, a gente fica cada vez com, como que eu poderia dizer, com medo ou com receio de colocar uma criança nova no mundo e tudo mais. Três filhas, quatro netos, três bisnetos. Pensando assim, no passado, eu acho que o casamento era algo mais valorizado, era algo mais família, era algo mais respeitado. Hoje já não tem tanto esse respeito, entendeu? Acho que perdeu um pouco disso. Acho que é recuperar o respeito que se tinha. Eu acho que eles não têm muita paciência, assim, com o companheiro, não. Existe muita separação, que às vezes depois até se arrepende. Eu acredito que o ponto chave de tudo isso é o diálogo. É você saber conversar, é você entender que por mais que você acabou de casar, por mais que você está casado, você está com uma vida junta. A pessoa tem opiniões diferentes, ela tem problemas diferentes e tudo mais. Então, acredito que seja ponto chave.